Doutor Pimpolho Enquanto isso, na casa do doutor Pimpolho... Pimpolho, eu peguei o cartão de memória na camerinha do drone do Pimpolho Júnior e tinha um monte de imagem aérea da casa do nosso vizinho com a mulher dele fazendo topless na piscina. Como é que é? É, Pimpolho, se ouviu direitinho. Deve ter sido o Pimpolho Júnior, sei lá. Que Pimpolho Júnior o quê? Eu olhei a data e a hora que as imagens foram gravadas. Foi domingo de manhã. E domingo de manhã eu tava com o Pimpolho Júnior no clube que ele tinha competição de natação. E você tava sozinho aqui em casa com o drone. É, não, é que... E aí, Pimpolho, como é que você explica isso? Como é que eu explico não, né? Como é que o Jarbas explica isso, meu? Não, porque só pode ter sido ele, né? Que Jarbas o quê, Pimpolho? Desde quando o Jarbas sabe pilotar drone? Então já sei, foram os hackers. Hackers? É, amor, agora tem hacker de drone. Você não sabia? Você nunca ouviu falar? Os hackers invadem os drones pra poder espiar e mapear a casa dos outros pra depois poder assaltar. Ai, sério isso? Não, então vamos jogar fora o nosso drone. Deus me livre ter minha casa mapeada por hackers. Não, não, espera. Dá aqui esse drone. Deixa que eu levo pro escritório. Lá eu dou pra alguém jogar no lixo de eletrônicos. É, tá bom. No dia seguinte... Olá, Almeida. É hoje que eu consigo espiar o vestiário das mulheres, meu. Para com isso, Pimpolho. Só ir dar processo. Relaxa, Almeida. Ninguém vai saber, meu. É só eu chegar com o drone voando por fora do prédio. Aí eu encosto ali na janela do segundo andar. Ih, ferrou. Mayday, mayday, mayday. O que foi, Pimpolho? O que aconteceu? Era a Cilade no banheiro, meu. Deus me livre ver a Cilade pelada, né, meu? Doutor Pimpolho.